Bob Saget, que interpretou Danita Neer, também foi o narrador da série ou primeiro meteor moderatriz Lori Loughlin, que interpretou Becky, também é conhecida por seu papel como Jodie Travise 90.210 A série apresentou vários momentos musicais memoráveis, principalmente com John Stamos, que é músico na vida real e toca bateria e guitarra à música Forever, cantada por Jesse, John Stamos e Becky. Lori Loughlin, no episódio do casamento, se tornou uma das cenas mais lembradas e emocionantes da série em um episódio, as personagens principais assistem a uma gravação do programa de variantes.